Música Ora, muito boa tarde meus amigos, cá estou de novo para mais um programa a bombá-los todos como sempre e hoje trago para vocês mais um ganda valenta filme, desta vez Terror Underground e o filme que vamos trazer hoje é A Caverna, The Cave este filme é muito underrated, é um ganda valenta filme, digam o que disserem e vocês não se vão arrepender, isto é Special Edition, cheio de estras, a bombar bem, eu quando vi isto, o póster de cinema disse logo isto é para o Blu-ray, disse logo, isto é para o Blu-ray certinho e aqui podem ver as cenas todas, explodir com eles bem, então vamos lá embora à história disto isto é realizado por este gajo que é o Bruce Hunt acho que este gajo nunca mais vejo nada na vida, mas está bem a nível destras temos treinos, furetos, making of the cave entrevistas, tv spots, não há mais nada vou dizer que era a brava, se peixe ele diz não é muito, mas pronto, não há de ser nada então vamos lá à história disto isto é passado na Roménia, onde uns gajos descobrem uma antiga igreja e vão lá para verificar aquilo porque anteriormente houve lá uns gajos que desapareceram naquelas cavernas isto é uma grande equipa, são gajos muito bons estão muito habituados a explorar cavernas, estão muito abatidos a nível de elenco entra esta gaja que é Piper Parable, Lena Headley, Eddie Cibrian, Morris Chestnut, Cole Hauser quer dizer, a nível de elenco o elenco é brutal cada um é perito, para cá se tem que voltar a ver isto há muito tempo não vejo, cada um é perito naquilo que sabe fazer melhor e então os gajos vão para lá para as cavernas para procurar aquilo tudo o problema é que eles vão lá para essa igreja e o chão daquela porcaria abate porque há um janto, um tremor, uma treta, qualquer os gajos fazem uma explosão qualquer lá no sítio para tentar abater aquilo, para tentar descer ou fazerem a explosão, aquilo está tudo envelhecido faz abater a montanha sobre eles os gajos caem para um buraco e vão lá para dentro o que eles não sabem é que dentro da caverna estão lá umas criaturas estranhas muito feias todas marrecas, parecem quase os monstros do Peach Black e então a partir daí, meus amigos é uma luta contra o tempo enquanto eles tentam achar a saída lá de fora a saída lá para fora da gruta e aquilo está tudo dominado pelas criaturas e aí é que vai sair a doer os gajos vão ficar perdidos lá no labirinto de aquilo é tipo mesmo dissente à força toda mas eu gostei a abrava deste filme é um ganda filme, é de 2005 dispõe muito também, vocês não se vão arrepender com este grande filme da caverna pá, é mesmo os gajos debaixo de água a serem puxados por monstros os gajos com facalhões assim para matar os bichos e o cané e o cão lauser é mordido por um fica com os olhos em monstra e o cané brutal, brutal, brutal there are places man was never meant to go quando eles dizem isto assim neste tipo de filmes é pá, vão logo ver isto é o tipo de filme que eu pago meio bilhete de bom grado e fico bem feliz quando saio de lá eu lembro-me que fui ver isto ao cinema e fiquei muito bem contente na altura que saí de lá mesmo completamente de passar fui mais um amigo meu o meu amigo era assim é pá, é um bocado escuro não sei o que eu pá, deixa-te disso os monstros é mesmo para estar na escuridão é pá, apanhá-los sem eles saberem onde é que eles vêm isto é que era um tipo de filme que eu gostava de realizar assim, o genre destes aí está, the cave, a caverna a bombá-los todos tipo pitch black faquinha aqui, faquinha lá e a arrebentar com eles todos e os monstros aqui nos baracos e a apanhá-los todos e a focassem pernas e orassem um bocadinho é pena não ser ainda mais gordo o gordo anda ali um bocadinho e tal mas também não tem muito mas tem boas cenas de morte lá dos gás os gás são apanhados como o canéco mas muito também lá para os baracos os bichos puxam os gás para dentro dos baracos à raio e entra aquele bombomzinho do Coyote Bar aquela que canta a Piper Forever e é assim meus amigos de mim, da turma toda nós nos despedimos em alta como sempre grande abraço e até ao próximo programa fiquem bem